A depressão veio depois do parto da segunda filha e desde então, há 18 anos, a Débora luta contra essa doença. Não é fácil, as pessoas, todo mundo chega, ah, depressão é coisa fácil, é friscura, é preguiça, não é, gente, não é isso, porque você dá conta, se sair de uma depressão, não é brincadeira. A medicação contra a doença fez a Débora engordar. Ela chegou a pesar 100 quilos. Dessa fase da vida, ela prefere nem ter foto guardada. A Débora trabalhava como cabeleireira. A pandemia fez todo o comércio fechar. E juntando forças pela família, ela se arriscou em outros planos. Eu comecei a fazer o geladinho gourmet. Depois do geladinho gourmet, entrou a primeira parcela do auxílio emergencial. Foi onde eu comecei a fazer minhas roupas. Comprei, fiz só calça. Nós todos estamos aqui reunidos. Minha irmã, minha mãe, minha filha, que é o meu braço direito, está aqui do meu lado. A gente corta até 1h30 da manhã. Eu, meu esposo, ela. A gente fica até 1h30 para a gente conseguir. Deu tão certo que a Débora acaba de abrir a primeira loja física. Está organizando tudo para inaugurar em breve. A luta contra a depressão continua, mas ela garante que as coisas estão mais leves. Tanto que não está precisando usar a medicação. Ela atribui o sucesso da marca de roupas de ginástica a um dos motivos que ela encontrou para continuar. Esse aqui está sendo a minha... Gente, eu nem acredito. Eu, no dia que aluguei essa sala, eu sentei aqui no chão, chorei muito, agradeci muito a Deus. Isso aqui é tudo. Sabe quando algo de muito ruim acontece na vida de uma pessoa? E de um limão bem azedo, ela consegue fazer uma deliciosa e incrível limonada? Pois é, foi o que a Cris conseguiu fazer. Em 2017, ela viajou com a família para a praia e no primeiro dia de passeio, brincando com o filho caçula, virou o pé. Foi muita dor. Dois anos de tratamento e durante esse tempo a depressão veio com tudo mesmo. Eu estava me sentindo como um passarinho. Acho que quem tem depressão, ele deve sentir um passarinho preso, porque era assim que eu me sentia. Eu me senti que pegaram um arão carpado e amarraram na minha pata e na minha asa e eu não tinha mais o que fazer. Eu achava assim que eu não servia para mais nada, porque quando você está naquela situação, você vê, você fica assim, eu nasci para quê? Em 2019, foi o marido dela que deu o sacode. Chamou a Cris e propôs que ela corresse atrás do sonho dela. Meu esposo chegou em mim e falou, olha, vamos fazer algum curso? Vamos animar, você não pode voltar ao que você estava antes. Eu falei, ah, só se for o que eu sempre sonhei. Ele falou, então vamos embora. E a gente foi e fez no Senac. E o Senac foi o divisor de águas para mim. Até então, a Cris já tinha trabalhado em eventos como cerimonialista e aí entrou no curso sem saber nada a respeito de penteados. Hoje acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram. Pessoas interessadas em acompanhar o trabalho da Cris, que conta hoje com uma equipe de seis pessoas para dar conta de tudo. Eu estou trabalhando para me ganhar o meu sustento, só que ao mesmo tempo eu estou servindo alguém. Eu estou realizando o sonho de alguém. E quando eu realizo o sonho de uma pessoa, eu me sinto realizada. Eu me sinto viva. O estudo mais recente sobre a depressão foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde e mostrou que a pandemia de Covid-19 aumentou em 25% a prevalência da ansiedade e depressão em todo o mundo, atingindo cada vez mais jovens e até crianças. A OMS já sinalizou que em menos de 10 anos, a depressão será a doença mais comum, superando até os casos de doenças cardíacas e câncer, por exemplo. Buscar um psiquiatra, uma psicóloga é necessário para que se tenha um cuidado adequado com você. Cuidar da saúde mental é extremamente importante. É olhar para dentro de si e reconhecer as suas próprias emoções. Já é o mal do século e tem causado preocupação entre os profissionais que trabalham com a saúde mental, vista hoje em dia como algo que precisa urgentemente de mais atenção. É preciso ter a mente aberta para conseguir modificar hábitos e incorporar práticas que beneficiam a saúde mental. A mentalidade positiva traz somente coisas boas, felicidade, alegria, autoaceitação, amor próprio, bons relacionamentos e autoconfiança. Se você está nesse momento de depressão, agradece, porque não importa os tombos que você levou, as quedas que você levou, as pessoas que te empurraram. O importante é que quantas vezes você teve coragem para levantar e seguir em frente. Entende? É assim que eu encaro a vida. Tchau, tchau.